Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui bem rapidinho nesse vídeo, vim dar uma notícia assim triste, do coração partido, pelas notícias que saiu hoje aí na televisão, na mídia, sobre o acontecimento, aquele caso daquela bebê que tinha sumido. Hoje a mãe acabou confessando, está em toda a mídia falando que a mãe confessou, realmente é verdade, ela confessou o que ela realmente fez com uma criança, o que aconteceu. Logo o advogado da família vai estar dando uma coletiva para todos que queiram saber o que aconteceu realmente, qual foi a confissão, o que a mãe declarou, o que a mãe falou. A gente sabe assim, né, das coisas pela família que tem falado para nós, eu não posso estar passando por cima, né, do advogado que vai estar depois dando uma coletiva para vocês. Depois eu posso até estar gravando um outro vídeo falando tudo certinho aí o que a gente está sabendo. Então, realmente foi muito triste não encontraram o corpo, hoje a mídia aí, a televisão falou que tinha um corpo no EML, não é verdade, não tem corpo nenhum, não encontraram, tá, não encontraram corpo nenhum. Mas foi a confissão do que a mãe fez, é verdade, tá, eu acabei de chegar agora da casa da família, do pai da criança, tá, acabei de chegar lá, de lá agora, fui lá dar um abraço neles, na avó, né, paterna, que é a Gilmar, o Ederaldo, que são os avós, na tia, na tia, nos parentes lá, nos tios, e é uma situação muito triste, muito triste mesmo, gente, situação delicada, eles estão sofrendo muito, acabei de chegar de lá agora, fui lá dar um abraço na família, né, a tia, o tio, são lá da minha igreja, conheço a família todinha do, da, da bebê, tá, por parte de pai, então, é muito triste a situação, então, foi desvendado todo o mistério, de onde estava, o que aconteceu, quem roubou, então, já foi desvendado o mistério de tudo isso, então, acabou, né, agora, basta a gente orar, pra que Deus venha confortar o coração desta família, né, que está enlutada, que realmente foi confessado o que aconteceu, e não vou dar detalhes aqui pra vocês, que eu vou deixar, né, a advogado vai estar falando depois, né, depois eu posso até estar voltando, falando aqui, mais alguma coisa, né, mas eu vou deixar, assim, só esclarecendo pra vocês, que realmente é verdade, e que não encontraram corpo nenhum, tá, mas a criança faleceu, realmente, e a mãe confessou ali o que foi feito com o corpo desta criança, então, depois vocês ficam sabendo, né, na televisão, quem assiste aí, quem acompanha a reportagem, então, vocês vão estar sabendo depois, depois eu posso até estar voltando, falando mais alguma coisa aí, pra vocês, tá bom? Eu só vim aqui, gente, pra falar isso, porque eu tinha prometido que eu voltaria quando eu tivesse alguma notícia, realmente, do que aconteceu, e realmente eu tô cumprindo com a minha palavra que eu falei pra vocês naquele outro vídeo que eu gravei, tá, não vou falar aqui nome de ninguém, nome de pai, de mãe, de criança, nada, porque o YouTube não entende assim, e leva pro outro lado, e o que aconteceu com aquele outro vídeo lá, né, não pôde nem, é, como é que fala, e eu colocar ele na, como é que fala, não deixou eu monetizar ele nada, porque achou que eu tinha colocado fotos, né, então, quem me acompanha aí, sabe do que eu tô falando, e vamos orar, tá, gente, orar por essa família, que Deus venha dar o conforto, né, que o Espírito Santo venha confortar o coração de cada um, em nome de Jesus. Então, gente, ó, beijos pra todos, fiquem com Deus.